Olá pessoal, na presente aula nós vamos abordar em um pouco mais de detalhes o coeficiente de absorção de um meio material. Então, considere a propagação de uma onda eletromagnética através do material, suponha que propagando em direção X, para simplificar, você vai ter o vetor elétrico como sendo um vetor E0 de polarização, esse cara é constante da posição e do tempo, o fator de fase, que envolve a frequência ômega da onda e a constante de fase, que é o 2π sobre λ, então esse cara é o que corresponde ao 2π dividido pelo λ, e um outro coeficiente que está associado a esse exponencial de, tipicamente, decaimento, onde eu coloquei um subíndice C aqui, para lembrar que está se referindo ao coeficiente de atenuação do fator elétrico. Estou representando aqui o campo. Esse termo aqui, que aparece na onda, é claro que eu tenho campo magnético também, mas ele basicamente tem o mesmo comportamento, o espaço temporal, que o vetor elétrico. A única coisa que muda é que ele é perpendicular ao elétrico, e ainda tem esse número aqui, que é a impedância característica do meio material, que é, em geral, um número complexo. Mas, em essência, esse número que está aqui, ele pode, esse α que aparece aqui, ele pode assumir três cenários distintos. Ou ele é maior que zero, e aí você tem uma exponencial de decaimento, à medida em que a onda anda ao longo de x. E isso é dito meio passivo ou meio com perdas. Também pode ser chamado de meio com perdas. Ou loss medium, em inglês. Ou você pode ter o α exatamente igual a zero. Nesse caso, você teria o caso de um meio material sem perdas. Tipicamente, um dielétrico muito bom isolante, em escalas de distância pequenas, você pode até nem perceber qualquer tipo de atenuação. Você pode dizer, então, que esse meio é efetivamente sem perdas, em escalas pequenas de distâncias. Ou você pode ter uma outra situação que envolve um chamado meio ativo. Nesse caso, você tem alguma fonte externa que é capaz de promover, entregar energia para esse campo eletromagnético. Nesse caso, essa constante, esse αC, vai ser menor do que zero. E aí você vai ter um ganho. Você vai aumentar a amplitude da onda à medida que ela propaga. Ela está sendo amplificada. Então, para que haja amplificação, requer-se que esse cara, esse αC, seja menor do que zero. E isso é muito importante na hora que você queira construir um laser ou um meio amplificador óptico, por exemplo. Então, vamos recapitular algumas coisas aqui e tentar conectar o coeficiente de absorção ou, eventualmente, de ganho, se ele for menor que zero, com os aspectos mecânico-quânticos associados. Vamos tentar juntar essas coisas para encontrar uma expressão para esse coeficiente a partir das taxas de transição entre níveis que vêm lá da mecânica quântica. Então, um pouquinho antes disso, só lembre que eu tenho a chamada lei de Lambert, que poderia, nesse caso aqui, vir do próprio Teorema de Ponte. Se nós lembrarmos o Teorema de Ponte, que nós vamos ter nessa circunstância, o Teorema todo, ele diz que a divergência do vetor de Ponte corresponderá ao negativo da variação de energia eletromagnética em relação ao tempo, menos um termo dissipativo, que depende da condutividade. Então, se eu tomar a média temporal, se nós fizermos uma média temporal, nós podemos considerar que ds, dt, nesse caso aqui eu tenho uma componente x para o s em relação ao x, em relação à variável x, divergência. Lembrando que no quadro anterior nós consideramos a onda propagando ao longo de x, eu posso dizer que isso aqui é igual a menos duas vezes a constante de campo vezes sx. Eu vou ter um decaimento exponencial. Na média, veja, eu tenho o sinal menos, eu vou ter uma média disso aqui, grosseiramente, isso vai me dar um valor médio que decai exponencialmente. Por outra, você pode pensar que o vetor de Ponte em médio, o vetor de Ponte em médio, ele, nesse caso, vai ser um sx na direção de x, e ele corresponde a 1 sobre 2 parte real de e vetorial com o complexo conjugado de h. E isso aqui vai ser proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado, e, consequentemente, isso aqui vai ter um fator e elevado a menos 2α de campo vezes x, já que o campo cai com e na menos αx. Pensando aqui em atenuação, se for o caso de ganho, claro que a potência ganha em dobro, nesse coeficiente aqui você tem duas vezes, porque é módulo ao quadrado do campo. Mas, essencialmente, você tem essa expressão aqui. Então, você poderia dizer que o vetor de Ponte em sx corresponderá a um s0 e elevado a menos αx. Eu vou reservar esse α para duas vezes o α de campo. Então, esse α que está apresentado aqui é o coeficiente de atenuação do vetor de Ponte, ou da densidade de potência que é transportada pelo material. Então, veja só. Nessa lei aqui, eu poderia tirar a equação diferencial e dizer o seguinte, ds dx, se eu fizer a derivada em relação a x, isso aqui vai dar s0, a exponencial cai um fator menos α, que corresponde ao 2αc, vezes s0, exponencial, tudo que é o próprio sx. Então, isso aqui tem a ver com a chamada lei de Lambert. É similar à lei de Beer-Lambert para a propagação de ondas em um determinado meio material. mas, para nós, o que interessa é isso aqui porque, uma vez que eu sei que a derivada espacial do vetor de Ponte corresponde a menos α vezes o próprio vetor de Ponte, a componente do vetor de Ponte na direção x, nesse caso aqui, eu posso, então, calcular o α a partir da seguinte equação. Isso aqui corresponderá à derivada do sx em relação a x, tudo isso dividido pela própria componente x do vetor de Ponte. Então, esse aqui me permite calcular quanto é o coeficiente de absorção do meio material. É claro que se o vetor de Ponte está se atenuando é porque o meio está absorvendo. Então, isso tem a ver com a absorção do material. Esse é, então, o coeficiente que eu quero calcular. Ou seja, α é menos dsx sobre dx dividido pelo sx. Então, nós vamos fazer uso dessa expressão, mas algumas coisas se colocam aqui. Veja só, a constante K, que é a constante de propagação completa, que consiste de uma combinação entre o β e o α do material, isso aqui pode ser escrito simplesmente como um índice de refração complexo vezes o K do vácuo. Sempre lembrando que o K do vácuo corresponde ao ômega sobre a velocidade da luz no vácuo que corresponde a 2π dividido pelo comprimento de onda no vácuo se você preferir. Esse índice de refração complexo contém uma parte real e uma parte imaginária que eu estou considerando como um sinal menos aqui. então se nós lembrarmos bem a constante K em qualquer meio material que você queira considerar ela será dada ou ela é dada em um meio que não tem propriedades magnéticas eu vou me preocupar com meio sem propriedades magnéticas nesse momento ela é dada por ômega raiz quadrada da permeabilidade magnética mi zero vezes o épsilon complexo esse épsilon complexo então eu posso escrever assim olha é mi zero épsilon zero vezes o épsilon linha menos i épsilon duas linhas porque é um épsilon complexo que depende da frequência e que tem duas quantidades a parte real e a parte imaginária lembrando né se você tiver interesse você pode buscar as aulas de ondas para lembrar de como são as ondas eletromagnéticas as características em meios materiais mas o épsilon linha tem a ver com essencialmente a parte real do épsilon com a polarização dielétrica e o épsilon duas linhas tem a ver com a condutividade elétrica do material e com a energia consumida para você rotacionar os momentos de dipolo na hora que você aplica um campo o que efetivamente provoca aquecimento embora você tenha uma certa distinção entre aquecimento joule e aquecimento dielétrico efetivamente você pode considerar ambas como correspondendo a uma certa condutividade então épsilon duas linhas pode corresponder a uma condutividade efetiva dividida pela frequência angular temporal então só lembrando esse épsilon linha e o épsilon duas linhas eles já estão em valores relativos tá certo em valores relativos corresponde ao épsilon complexo dividido pelo épsilon zero isso aqui vai me dar o épsilon linha menos i épsilon duas linhas então a parte real tem a ver com a própria magnitude da polarização dielétrica no meio e o épsilon duas linhas tem a ver com a dissipação naquele meio material então veja só se nós considerarmos que ômega raiz quadrada de mi zero épsilon zero que são as constantes do vácuo isso aqui é exatamente igual ao k zero então o k é simplesmente k zero vezes a raiz quadrada do épsilon complexo sobre o épsilon zero ou seja o épsilon complexo relativo que corresponde a estas duas quantidades épsilon linha menos i épsilon duas linhas então eu vou ter k zero raiz quadrada de épsilon linha menos i épsilon duas linhas só que igualando essas duas equações aqui olha o k é igual a nc k zero que é igual a k zero raiz quadrada desta quantidade aqui eu posso chegar a conclusão automática de que comparando números complexos de que o alfa do meio material aqui é o alfa do campo só lembrando que esse aqui é o alfa do campo o alfa do campo corresponde ao n imaginário a parte imaginária do índice de refração só lembrando isso aqui é índice de refração complexo de refração complexo vezes o k zero então o alfa complexo corresponde a parte imaginária vezes o k zero além disso se nós elevarmos o nc ao quadrado o nc tem que corresponder a esta raiz quadrada aqui então elevando ao quadrado esse nc quadrado tem que corresponder a epsilon linha menos i epsilon duas linhas detalhe importante eu estou considerando que o meio é não magnético se não aqui entraria o mi do material que pode ser complexo aí você tem produto de duas grandezas complexas mas tipicamente quando se trata de propagação ótica de fibra ótica de amplificadores ópticos e de lasers normalmente não tem propriedades magnéticas muito importantes a serem consideradas como primeira aproximação você pode trocar diretamente a propriedade do material pelo mi zero esse aqui que é o epsilon complexo do meio material está escrito na forma de uma parte real e uma parte imaginária dividido pelo epsilon zero ele me dá a raiz quadrada desse epsilon complexo sobre epsilon zero o próprio índice de refração complexo que ao elevar ao quadrado vai ser equação aqui então veja só eu posso simplesmente escrever assim ó m c ao quadrado corresponde a n real ao quadrado menos o n imaginário ao quadrado elevar o número complexo ao quadrado então você tem o quadrado do primeiro menos ao quadrado é mais e quadrado é menos não é não é o módulo do número é o próprio número ao quadrado isso vai dar complexo menos duas vezes o imaginário vezes a parte real vezes a parte imaginária esse é o quadrado desse número complexo então aqui veja só eu posso igualar diretamente o epsilon linha com as grandezas associadas ao índice de refração é epsilon duas linhas vai corresponder a em essência duas vezes o nR vezes o nI e isso tudo aqui corresponde a nI vezes o k0 desculpa tudo isso aqui eu posso escrever em termos do alfa complexo eu troco o nI pelo alfa complexo pelo alfa do campo desculpa e eu vou ter duas vezes nR vezes o alfa do campo dividido pelo k0 de tal maneira que veja só a perda está associada ao epsilon duas linhas então eu posso escrever ainda que o alfa do campo vezes 2 é o próprio alfa ou seja o alfa corresponde a epsilon linha vezes k0 dividido pelo índice de refração parte real desculpa eu ter feito uma confusão aqui mas acho que deu para entender então eu posso dizer que isso aqui corresponde essencialmente a se eu lembrar que k0 é ômega sobre c0 isso aqui vai corresponder a ômega épsilon duas linhas ômega épsilon duas linhas porque é o k0 multiplicando esse cara dividido pelo nRC do vácuo ou seja dividido pela velocidade da luz no meio material então basicamente a constante de perdas do material ela tem a ver com a componente imaginária do épsilon diretamente relacionada a componente imaginária do épsilon eu posso ainda lembrar que efetivamente e aqui eu não vou ficar fazendo essa conta com muitos detalhes e só qualitativo para que você possa lembrar eu posso lembrar que dissipação no meio material efeito joule por exemplo é um fator proporcional a j.e ou seja isso aqui é proporcional a condutividade vezes o módulo do campo elétrico ao quadrado e a condutividade do material é proporcional a ômega épsilon duas linhas nesse caso então você poderia dizer que a dissipação tem a ver com o efeito joule no material isso aqui é proporcional não foi uma boa escolha de símbolo para proporcionalidade vou colocar assim essa quantidade de sigma ela tem a ver com esse ômega épsilon com duas linhas eu posso lembrar que no teorema de point eu tenho lá divergência do s igual a menos j.e ou seja se você está entregando energia para o meio material está havendo um decaimento nesse caso exponencial do vetor de point mas enfim só para lembrar que a absorção tem a ver com a existência de uma parte imaginária no epsilon complexo do material tem que essa quantidade não ser nula e essa pode ser associada a uma condutividade efetiva do meio porque eu sei que condutividade é o que produz perdas bom dito isso nós queremos calcular esse cara esse alfa então vamos lá nós já temos essa expressão aqui já sabemos relacioná-la com epsilon duas linhas se for necessário mas eu posso lembrar que imagine que você tem uma certa distância delta x do material entra uma certa quantidade de vetor de point aqui sx de vamos dizer assim x sai uma certa quantidade sx de x mais delta x e aqui dentro na verdade o vetor de point ele é constituído de fótons é um fluxo de energia constituído de n fótons de energia h cortado ômega e aqui deve sair um n de x mais delta x h cortado ômega então aqui eu teria um n de x e lá eu teria um n de x mais delta x só que uma onda ela propaga uma distância delta x eu posso relacionar essa distância delta x aqui a velocidade de propagação da onda que corresponderia a velocidade c no meio material vezes delta t então em essência eu teria essa quantidade c vezes delta t c no meio material aqui então seria o nr vezes o c0 em essência de tal maneira que eu posso calcular o alfa da seguinte maneira é menos o delta do s dividido por delta x dividido pelo próprio sx que entrou aqui considerando-se que essa distância é pequena mas isso aqui é aproximadamente então menos 1 sobre a velocidade de propagação da onda eletromagnética naquele meio vezes delta x sobre delta t dividido pelo sx então aproximadamente essa é a quantidade de interesse aqui dentro o que está acontecendo dentro desta região do material tipicamente você pode ter por exemplo uma banda de condução uma banda de valência e o fóton que entra aqui ele é capaz de sei lá promover um elétron para lá então você vai ter a promoção de um elétron para a banda de condução a partir da absorção de um fóton isso significará que você tem perdas no material ou por outra o que pode estar acontecendo é que esse meio é ativo e de tal maneira que tem muito elétron aqui muita lacuna na banda de valência a presença de muitos fótons estimula a emissão de mais alguns e a saída em x mais delta x vai ter maior potência maior densidade de potência só lembrando o vetor de point ele está associado a densidade de potência ou seja ele é watt por metro quadrado mas ele pode ser a partir da teoria eletromagnética relacionado a densidade de energia eletromagnética da seguinte forma o sx dividido por c corresponde simplesmente a densidade de energia eletromagnética que tem dentro daquela região então isso aqui é medido em joules por metro cúbico tipicamente enquanto que o vetor de ponte em watts por metro quadrado mas de tal maneira que eu posso considerar que a densidade eletromagnética dentro de uma determinada região do meio material vai corresponder a n fótons presentes naquele volume vezes o h cortado ômega dividido pelo delta de volume então esse n que está aqui é o número de fótons o que que nós temos n fótons por unidade de volume cada um transporta esta quantidade de energia h cortado ômega então em essência o sx ele é correspondente a densidade de fótons por unidade de volume quantos fótons eu tenho em um determinado infinitésimo de volume que eu queira eu posso considerar um ponto médio aqui entre x e x mais delta x colocar um um cubo em torno desse ponto dizer que esse cubo tem volume delta v e lá dentro eu conto quantos fótons tem tem n fótons esses são os fótons que estão entrando fluindo dentro dessa região se propagando dentro dessa região só que qual é a energia desses fótons a energia desses fótons de cada um é h cortado ômega então basicamente eu vou ter n h cortado ômega sobre delta v tipicamente essa análise ela é válida quando o n é muito maior do que 1 essa é a situação que eu estou considerando o número de fótons é grande então a granulosidade ela o pacotinho eu quase nem consigo perceber porque eu tenho muito mais fótons do que apenas 1 então variar uns poucos fótons dentro de um grande número de fótons faz com que em muitas circunstâncias eu nem perceba o caráter mecânico quântico e o caráter corpuscular da radiação então em essência o que eu tenho é isso aqui Sx sobre C é n sobre delta v h cortado ômega agora o delta Sx sobre delta t vai corresponder a aproximadamente então dentro deste intervalo aqui dentro desta região que vai ser propagada por esses fótons no intervalo de tempo que corresponde a delta x sobre c a variação do número de fótons a variação da densidade de energia transportada por unidade de tempo por unidade de área ou seja a variação do vetor de ponte em relação ao tempo na verdade é a componente x que eu estou considerando será correspondente a variação do número de fótons quanto entrou ou menos quanto saiu lá de dentro daquela região de delta v delta n sobre delta t é isso que eu tenho delta n sobre delta t vezes h cortado ômega sobre delta v e aqui eu já estou considerando então esse fator de 1 sobre c 1 sobre c 1 sobre c vai corresponder ao delta dsx sobre c então eu já posso colocar esse fator de c aqui também eu tenho então o delta s sobre delta x corresponde a variação do número de fótons por unidade de tempo para propagar aquela distância delta x vezes a energia de um único grãozinho dividido pelo delta de volume bom dito isso eu posso jogar nessa expressão aqui então se nós jogarmos tudo nessa expressão o que nós teremos é que o alfa ele corresponderá a delta n sobre delta t h cortado ômega sobre delta v o fator menos que está aqui na equação então tenho que considerar esse fator menos alfa igual a menos delta n sobre delta t se o número de fótons diminui está diminuindo a quantidade de energia por isso esse menos aqui é isso exatamente se o delta n é negativo significa que caiu o número de fótons naquele intervalo de tempo delta t vezes essa quantidade aqui dividido pelo próprio número de fótons mais ou menos que eu tenho entrando dentro desse volume h cortado ômega sobre delta v faltou o fator um sobre c que eu vou jogar aqui pra frente de toda a equação menos um sobre c então não confundir esse nr que é a parte real de índice de refração com esse n aqui que é quantidade de fótons dentro daquele infinitésimo de volume delta v agora perceba o seguinte nessa conta os fatores de volume vão embora bem como o fator mecânico quântico h cortado ômega e o que nós temos é que o alfa ao fim e ao cabo corresponde portanto portanto e aqui nós temos é que o alfa a quantidade de alfa corresponde a menos um sobre c delta n sobre delta t dividido por número de fótons presentes na cavidade considerada ou no volume de fótons considerada o que é que eu preciso calcular efetivamente é quanto vale delta n sobre delta t essa é a pergunta que eu preciso responder quanto vale a variação do número de fótons no intervalo de tempo delta t essa é a pergunta que eu preciso fazer que eu preciso responder melhor dizendo para isso eu posso lembrar do seguinte quem é que corresponde na mecânica quântica essa variação é a taxa de transição entre estados disponíveis então isso aqui corresponde a taxa de transição entre estados disponíveis para os elétrons aqui vou considerar os elétrons com emissão ou absorção de fótons essa é que é a ideia seja com emissão seja com absorção de fótons e isso na verdade é uma diferença delta n e delta t corresponde a quantidade de emissões vou chamar assim w de emissões menos o w de absorções cada emissão de fótons por segundo vai aumentar o número de fótons vai fazer o delta n crescer já cada absorção vai fazer o delta n decair então eu tenho esta quantidade aqui é o número de emissões menos o número de absorções agora como é que eu calculo essas quantidades aqui olha isso aqui na mecânica quântica pode ser calculado a partir da chamada regra de ouro de ferme é isso que me permite calcular essas quantidades aí então nós vamos agora fazer essa análise que nós já até discutimos em uma aula anterior brevemente mas acho que é interessante recapitular aqui então veja só a regra de ouro de ferme ela diz o seguinte ela me diz que a taxa de transição de ir de um estado inicial para um estado final então esse aqui é um estado inicial esse aqui é um estado final essa quantidade de W aqui é uma taxa ou seja é transições por segundo por segundo transições por segundo isso aqui corresponde na mecânica quântica a um fator de 2π dividido pelo H cortado em primeira ordem vezes o módulo do Hamiltoniano entre os estados inicial e final o módulo ao quadrado desta quantidade aqui o módulo ao quadrado vezes uma delta de Dirac que força a conservação de energia dizendo que a energia total do estado inicial tem que ser igual a energia total do estado final se você preferir e quiser considerar que tem vários componentes nesse estado inicial como fótons elétrons e tudo mais no estado final também fótons elétrons e tudo mais isso aqui corresponde ao somatório de todas as energias iniciais menos o somatório de todas as energias dos estados finais mas eu posso dizer simplesmente olha a energia do estado inicial que é a somatória de todas as energias de todo mundo menos o somatório das energias dos estados finais a delta ela é simplesmente não nula quando esse argumento é zero ou seja isso força com que as energias do estado inicial e do estado final tem que ser rigorosamente iguais o somatório das energias então em essência o que nós temos o hamiltoniano relevante aqui é a parte de interação porque essencialmente as partes que envolvem número de partículas em cada estado não fazem haver nenhuma transição e só há absorção ou emissão de fótons quando ocorre uma transição por absorção o elétron vai de um nível de menor energia para um de maior energia então há uma absorção e quando ele volta para um estado de menor energia saindo de um de maior energia temos tem emissão de um fóton então em essência isso aqui é correspondente a alguma coisa como um fator grama que é uma constante de acoplamento vezes o c dagger indo do estado de menor energia para o de maior energia isso aqui necessariamente se dá com a absorção de fóton então esse aqui é o operador que absorve fóton ou aniquila fóton mais o complexo conjugado aqui da taxa da interação que emite o fóton ou seja o complexo conjugado de todo esse termo aqui ou seja é o c1 transposto c2 a dagger essa que é a interação indo no sentido contrário emite-se um fóton para que o elétron vá do estado 2 para o estado 1 então esta interação está colocada bem aqui olha essa primeira interação aqui corresponderia a você ter dois níveis o estado 1 inicialmente está ocupado o estado 2 está vazio o elétron vai de 1 para 2 ele vai desse nível de energia E1 até chegar ao nível de energia E2 emitindo um fóton de frequência h cortado ômega a probabilidade lembre o A ele vai produzir um fator de raiz de N e o A dagger vai produzir um fator de raiz de N mais 1 então já esse outro processo você tem exatamente a situação contrária está ocupado no nível 2 no nível de energia 2 e um estado vazio no nível de energia 1 então se o elétron for para lá você vai ter a desculpa absorção de um fóton inicial que é então aqui para que você vá do estado 1 para o estado 2 tem que haver a absorção de um fóton e nesse caso aqui para que você vá do estado 2 para o estado 1 tem que haver a criação de um fóton de energia H cortado ômega então nesse processo você aniquila um fóton e nesse processo você cria um fóton então aqui você tem a absorção e aqui você tem a emissão de um fóton quanto mais fótons presentes maior é a amplitude desse processo porque a criação se dá com a raiz quadrada de N mais 1 e a aniquilação com a raiz quadrada de N mas lembre que nós estamos fazendo o N muito maior do que 1 então para N muito maior do que 1 o A daguer produz um fator também de raiz de N mais 1 é desprezível comparativamente então é o que eu estou considerando o número de fótons muito grande muito maior do que 1 então o que é que vai acontecer aqui tá a primeira das uma das coisas importantes que a gente tem é que a a energia do estado 1 aqui mais o fóton que foi absorvido esse é o estado que é a energia total inicial é igual ao E2 que é a energia do estado final do elétron ao passo que aqui você tem a energia do estado E2 que é a energia do estado inicial esse é o estado inicial vai corresponder ao elétron no estado final 1 mais a energia do fóton então veja que o ponto de vista da delta de Dirac você vai ter delta de E1 mais H cortado ômega menos E2 aqui no processo de emissão você vai ter a delta de E2 menos E1 menos H cortado ômega mas uma vez que a delta de Dirac ela é simétrica pela inversão de sinal de todos os fatores a delta simplesmente pode ser escrita como delta de E1 menos E2 mais H cortado ômega eu posso escrever simplesmente assim essa delta de Dirac é a delta que me diz que E1 mais H cortado ômega tem que ser igual a E2 em qualquer dos casos isso é verdadeiro seja na absorção seja na emissão ou seja eu posso nessa nessa etapa condensar essa informação simplesmente por conta do fator delta de Dirac em uma única delta por conta do fato de que a relação entre a energia do estado 1 mais H cortado ômega tem que ser igual a E2 não importando qual dos dois processos a única coisa que troca é quem é o estado inicial e quem é o estado final basicamente é isso mas a delta se refere às mesmas quantidades de energia bom o estado inicial no processo de emissão eu posso apagar aqui sem prejuízo o estado inicial no processo de emissão tem que ser o elétron do nível de energia acima com N fótons o estado final tem que ser o elétron no estado de energia menor com N menos 1 fótons com N mais 1 fótons só que N mais 1 é aproximadamente N então o número de fótons ele acaba entrando na equação note que em módulo o A quadrado é aproximadamente igual ao a dagger quadrado quando N é muito maior do que 1 o número de fótons muito grande isso aqui implica que o módulo de A quadrado é aproximadamente o módulo de A dagger quadrado que é aproximadamente a raiz de N ao quadrado o módulo isso aqui dá o número de fótons então no processo de emissão o que é que nós vamos ter 2π sobre H cortado o módulo dessa quantidade que é o coeficiente de acoplamento entre elétron e fóton para aquele material para aquela situação para aqueles dois níveis de energia preciso lembrar que esse gama ele tem a ver com o overlapping das funções de onda e o tipo de interação que produz essa transição se é dipolo elétrico se é quadrupolo elétrico o que quer que seja mas é necessário conhecer isso aqui a partir das funções de onda dos elétrons dentro do material banda de valência banda de condução se tiver um semicondutor então esse número vai entrar ao quadrado e aí o que vai acontecer se você tiver o elétron no estado 1 então eu estou me preocupando com a emissão é esse fator aqui o elétron no estado 1 só para que a gente veja o que é isso aqui módulo ao quadrado o estado final entre o H e o estado inicial isso aqui módulo ao quadrado eu vou ter o que? módulo de quem? o estado final na emissão esse processo aqui na emissão o estado final tem N mais 1 fótons e o elétron no estado 1 o elétron em E1 ao passo que eu vou ter um gama complexo conjugado que vem daqui C2 transposto C1 a dagger ele vai criar o fóton que tem que ser operado sobre o estado inicial com N fótons e o elétron no estado 1 e se ele não tiver ocupando o estado 1 nada acontece para que eu aniquile o elétron o elétron tem que estar lá então eu preciso aniquilar o elétron no estado 1 e criar o elétron no estado 2 então isso aqui vai ser o estado final o elétron novamente confusão aqui o elétron inicial tem que estar no estado 2 porque eu quero fazer o que? fazer ele voltar para o estado fundamental então ele vai criar um fóton mas aí necessariamente ele vai ter que ser aniquilado no estado 2 e criado no estado 1 então eu aniquilo o elétron nesse estado 2 com esse C2 crio o elétron no estado 1 que tem que estar vazio porque eles são férmios e o número de fótons vai de N para N mais 1 então isso aqui na taxa de transição para saber se o número de fótons aumenta ou diminui esse contribui para o aumento do número de fótons então 2π sobre H cortado o módulo desse gama ao quadrado esses operadores uma vez que eles operaram sobre o estado inicial eles produzem o estado final e a projeção de um sobre o outro dá 1 então isso aqui vai dar simplesmente módulo de gama quadrado vezes a raiz quadrada de N ao quadrado que vai dar o fator N então isso aqui vai dar módulo de gama ao quadrado N e a delta de gira que força a situação de conservação de energia E1 mais H cortado ômega menos E2 tanto faz se você escrevesse E2 menos E1 menos H cortado ômega como eu falei a delta de gira você pode trocar o sinal de todos os fatores lá dentro e ela dá da mesma ela é uma função par já o W de absorção sempre lembrando N muito maior do que 1 senão eu teria N mais 1 aqui no processo de inscrição eu teria N mais 1 mas é que eu estou considerando N muito maior do que 1 então isso aqui é aproximadamente N no processo de absorção você vai ter 2π sobre H cortado módulo de gama quadrado N vezes a função delta de gira que conserva a energia está faltando uma coisa aqui eu mencionei que para que você aniquile o elétron no estado 2 que crie no estado 1 o estado 2 tem que estar vazio tem que estar preenchido e o estado 1 tem que estar vazio no processo de absorção o contrário no processo de emissão então aqui em essência eu tenho que ter o estado 2 preenchido então é a probabilidade de ocupação do estado 2 com energia E2 e o estado 1 vazio é isso que eu preciso que ocorra já para que ocorra emissão é o contrário eu preciso que o estado 1 esteja ocupado com a energia E1 então é a função ferme dirac de ocupação do estado 1 e o estado 2 tem que estar vazio então é 1 que é a probabilidade total menos a probabilidade de ocupação do estado 2 isso tudo na verdade implica que isso aqui é proporcional aproximadamente é claro que se eu fizer a subtração de uma menos a outra eu vou ter simplesmente F2 menos F1 se você fizer essa conta é isso que você vai ter no caso em que você considere o fator de emissão espontânea desprezível perto dos processos estimulados aqui na emissão então se você desconsiderar esse fator de 1 aqui na verdade quando você fizer essa diferença só lembrando né o delta N e delta T corresponde simplesmente a taxa de emissões menos a taxa de absorções e isso tudo aqui vem a ser igual então a 2π sobre h cortado módulo do gama quadrado estou desprezando esse 1 então tem o fator de N para todo mundo a delta de Dira que é a conservação de energia E1 mais h cortado ômega menos E2 e aí nós vamos ter F2 menos F1 que em essência se você quiser vai corresponder às populações uma vez integradas todas as todas as as funções aqui mas vai corresponder às populações ocupando o nível de energia E2 menos a população ocupando o nível de energia E1 então note que o alfa ele vai corresponder eu vou colocar assim aproximadamente tem uma etapa ainda intermediária mas eu vou colocar assim da ordem de N2 e N1 N2 é a população que ocupa o estado 2 N1 é a população que ocupa o estado 1 eu vejo eu vejo que o alfa que corresponde a menos 1 sobre C delta N delta T sobre N veja só você vai ter quando se fizer a razão entre essas duas coisas o próprio N cancela então essa quantidade está no regime linear e é independente do número de fótons então é uma constante do material no regime de linearidade nós vamos ter essencialmente aqui 2π dividido por h cortado C que é a velocidade da luz no meio o h cortado é o constante de plane eu estou considerando apenas um estado único inicial para um estado único final então no fim das contas eu teria que fazer uma integração sobre todos os estados iniciais e finais eventualmente somar sobre todas as possíveis transições mas digamos aqui é simplesmente a transição entre dois estados um e dois perfeitamente puros um e dois então é a transição que permite a emissão ou a absorção a emissão é quando vai de dois para um a absorção é quando vai de um para dois esse alfa pode dar positivo negativo ou zero eventualmente mas eu teria aqui 2π sobre h cortado C em essência a relação entre as populações n2 menos n1 o sinal menos que aparece por conta daqui então é menos delta n delta t menos 2π sobre h cortado C n2 menos n1 que vem desta diferença aqui vezes a conservação vezes o módulo ao quadrado do gama que é um coeficiente do material esse que a gente colocou como sendo uma constante mas que pode depender essencialmente das energias eventualmente e ainda você vai ter a conservação de energia delta de E1 mais h cortado ômega menos E2 então essa seria em essência a quantidade denominada de coeficiente de absorção do material essa é a ideia bom se você considerar n1 maior do que n2 esse número que está aqui da negativo n1 tem mais gente lá embaixo do que lá em cima essa quantidade da negativa e você vai ter alfa maior do que zero é isso que vai acontecer alfa maior que zero alfa maior que zero significa absorção significa um meio com perdas você vai induzir a absorção de fótons porque tem mais elétrons na banda de condução desculpa na banda de valência do que na banda de condução se estivermos pensando no semicondutor passa luz suficiente para promover os elétrons para um nível de energia maior eles absorvem luz e a relaxação normalmente se dá por mecanismos não só radioativos então você tem a absorção de energia vinda da fonte luminosa ou vinda da onda eletromagnética já para o caso em que o N2 é maior do que o N1 esse alfa dá negativo e aí você tem um meio ativo você tem um meio com ganho então o ganho o ganho G que seria menos alfa é o ganho do meio material ele corresponderia para a transição somente entre dois níveis a algo como o 2I sobre H cortado N2 menos N1 o módulo da quantidade que está associada a propriedades das funções de onda no material e a conservação de energia aqui E1 mais H cortado ômega menos E2 em essência você pode também considerar que esta função de ocupação de maior energia tem que ser maior do que essa aqui para que você tenha ganho e daqui você tira uma relação entre os potenciais químicos de elétrons e buracos no semicondutor você pode fazer essa análise aqui só lembrando as funções Fermi e Dira que elas são dadas como 1 dividido por E elevado a beta o nível de energia menos o nível de Fermi mais 1 então basicamente você pode associar os níveis de Fermi de elétrons e de buracos e chegar a uma conclusão a respeito do que deve acontecer aqui então essencialmente você pode tirar essa informação em função dos potenciais químicos para F2 e F1 o que te permite muitas vezes inclusive projetar a estrutura de bandas para que você tenha um meio efetivamente um meio ativo um meio que te permita ganho no número de fótons com essa condição aqui essa condição aqui para que haja ganho ela é chamada de inversão de população inversão de população caso você não inverta a população não tem ganho vai ter perdas e isso é uma condição fora do equilíbrio porque no equilíbrio a gente sabe que seria o caso da condição de absorção é essa condição aqui se você tiver no equilíbrio térmico ou equilíbrio termodinâmico você vai ter que N2 dividido por N1 é da ordem de elevado a menos beta H cortado ômega que corresponde a diferença de energia entre E2 menos E1 H cortado ômega é E2 menos E1 então em essência no equilíbrio o N1 é maior que o N2 você tem absorção para que você tenha efeito de ganho do meio material e isso é que vai acarretar a possibilidade de fabricar um laser é necessário a inversão de populações é necessário que tenha mais gente no nível de cima do que no nível de baixo então a gente vai ver logo adiante que para fazer um laser é necessário ter um meio ativo e uma realimentação que se dá através de espelhos dentro de uma cavidade mas em essência você precisa de um meio ativo e de realimentação para fechar a questão aqui das absorções o que nós temos tipicamente eu poderia fazer assim o alfa ele é proporcional eu vou escrever assim igual a uma constante A eu vou escrever A todo aquele 2π sobre H cortado módulo do gama quadrado etc tudo aquilo uma constante é uma constante para todos os fins aqui estou pensando que esse módulo de gama quadrado não mude muito de acordo com a variação de energia e eu vou ter aqui uma delta de Dirac associada ao estado inicial menos ou mais H cortado ômega tem que ser igual ao estado final no caso em que eu tenha uma absorção de fótons no caso que você tenha a emissão o estado final do elétron menos o fóton menos a energia do fóton emitido vai te dar o estado o EI que seria em essência vou continuar mantendo a notação E1 e E2 acho que fica melhor para que não haja essa diferença de tratamento entre o que é estado inicial e o que é estado final então em essência você tem algo assim só que tipicamente como eu falei isso aqui vai corresponder a transição entre dois níveis 1 e 2 e se você lembrar bem isso aqui corresponde ao Epsilon duas linhas proporcional ao alfa tem uma constante de proporcionalidade aqui isso corresponde a uma delta de Dirac então em essência se você fosse olhar o Epsilon duas linhas do material em função da frequência ômega exatamente num determinado ômega zero que corresponde a diferença de energia entre os dois níveis você teria uma delta de Dirac você teria uma delta algo assim assim como de ômega menos ômega zero e adicionalmente se você fosse olhar a parte real é necessário que haja exatamente nesse ponto da delta uma descontinuidade da parte real do Epsilon isso aqui tem a ver com as chamadas assim relações de Cramers Crony então basicamente você tem as chamadas relações de Cramers se você não tiver um nível perfeitamente limpo aqui você aceitar uma certa flutuação nos níveis de energia um e dois o que você vai ter aqui é um alargamento desse componente imaginário do Epsilon e você vai ter algo acontecendo assim na transição do Epsilon O Epsilon ele sobe inicialmente depois ele cai para valores ligeiramente menores do que o valor após você passar por esta que é considerada uma ressonância do material esse número que está aqui é maior do que esse aqui então você tem um delta você tem um delta de Epsilon você tem uma variação do índice de refração para menor no material o índice de refração parte real ele está mais associado ao Epsilon linha embora ele dependa do Epsilon duas linhas também mas essa transição que ocorre sempre que você tem uma forte absorção no material essa transição do Epsilon ela se dá e sempre que você passou pela ressonância você tem uma variação do índice de refração ou do Epsilon linha no caso a parte real da permissividade dielétrica para valores menores então o trânsito se dá de um valor maior para um valor menor então tipicamente isso acontece nos materiais por exemplo se você pegar a água você tem várias ressonâncias moleculares que vão produzindo absorções e tudo mais se você pegar a constante dielétrica em frequência nula para a água ela é da ordem de 80 vezes quando você já passou um monte de frequência radiofrequência microondas tudo mais você vai lá para o espectro do visível o índice de refração da água é da ordem de 1,4 1,2 eu não lembro exatamente o número mas que vai te dar um Epsilon linha da ordem de 2 então em essência o Epsilon linha à medida em que a frequência vai aumentando você vai passando pelas ressonâncias do material ele vai caindo cada vez mais até chegar ao valor do ômega tendendo a infinito que corresponderia ao valor da ordem de 1 com uma pequena variação e o Epsilon duas linhas cada vez que tem absorções você tem um pico aqui que corresponde em essência a Epsilon linha ser proporcional a alfa que é a constante de absorção do material então aqui eu estou considerando a absorção eu estou considerando a condição N1 maior do que N2 ou seja eu estou considerando que não há inversão de população eu não coloquei o meio material numa condição ativa bom um outro detalhe importante é que se eu for somar estados finais ou estados E1 menos E2 como é o caso de um semicondutor um semicondutor o que é que nós temos nós temos uma estrutura de bandas e essa diferença entre E1 e E2 E1 e E2 ela não é única você tem uma certa banda e em essência se você lembrar bem a energia que é necessária para levar um elétron daqui para cá tem que corresponder a quem? esse delta de energia tem que corresponder ao Gap mais a energia cinética a energia cinética do par elétron buraco e essa energia cinética do par elétron buraco ela pode ser escrita como algo parecido com isso aqui H cortado ao quadrado dividido pela chamada massa reduzida do par duas vezes o vetor de onda K quadrado aqui esse K refere-se ao vetor de onda dos elétrons e dos buracos onda onda eletromagnética então esse número K seria menos K aqui mas é quadrado então basicamente você tem essa quantidade aqui então em essência o delta de energia do fóton tem que corresponder ao Gap mais a energia cinética que você vai entregar para o par elétron buraco normalmente essa massa reduzida aqui já que você pode escrever isso aqui assim né H cortado ao quadrado sobre duas vezes massa do elétron K do elétron ao quadrado mais H cortado sobre duas vezes a massa do buraco K do buraco ao quadrado eles tem sinais opostos mas é módulo quadrado né com a situação que o momento implica isso e você vai ter aqui em essência como escrever 1 sobre massa reduzida igual a 1 sobre ME mais 1 sobre M do buraco então massa do elétron inversa mais massa do buraco inversa dá essa massa reduzida inversa essa é uma relação interessante com o seguinte detalhe aqui a gente está considerando o chamado gap direto se você tiver o gap indireto aí o momento do elétron e o momento do buraco não são idênticos porque você tem que entregar momento não vindo a partir do fóton mas sim de uma vibração da rede ou seja a emissão de fônomos ou absorção de fônomos ou vibrações da rede de tal maneira que o k do elétron é um e o k do buraco seria outro então no gap direto isso aqui é verdadeiro o k do elétron o k do elétron em módulo é aproximadamente o k do buraco em módulo e isso permite fazer essa aproximação como massa reduzida então a massa reduzida se você inverter essa equação aqui vai te dar simplesmente o produto massa do elétron massa do buraco dividido pela soma das duas e o que ao final das contas vai corresponder a você integrar aqui sobre todos os valores k possíveis em três dimensões então se você fizer isso para encontrar o alfa total isso aqui corresponderia a uma constante a um valor de integração sobre todos os k possíveis em três dimensões digamos que seja três dimensões da delta de Dirac envolvendo quem a energia do gap mais a energia cinética dos portadores h cortado k quadrado dividido por duas vezes a massa reduzida vezes desculpa menos h cortado ômega ou seja a energia do fóton tem que corresponder a essa diferença de energia é claro que aqui vai entrar eventualmente uma densidade de estados combinadas de elétron buraco mas essa solução aqui depois eu deixo o link para um paper onde está feito isso aqui deixa eu até ver se eu consigo encontrá-lo aqui que aí eu posso compartilhar a equação para você aqui na tela vamos ver se isso vai dar certo deixa eu fazer a transição aqui não está pegando não está pegando essencialmente aquilo que eu queria vamos ver não está fazendo a transição adequadamente qual é a captura de tela que eu quero esse aqui perfeito vamos lá vou tentar compartilhar isso na tela essa dedução está nesse paper que eu posso colocar o link para você ao final mas em essência toda essa conta está feita para os semicondutores de gap direto e o que ocorre como resultado aqui depois que você faz todas esses cálculos é em essência a integral aqui essa integral que aparece na equação 35 desse paper e essa integral produz um fator com a raiz quadrada de h cortado ômega menos a energia do gap essa é a absorção em função da frequência não sei se está sendo permitido você avaliar aqui você vai ter essa equação de número 36 aqui para o coeficiente alfa então em semicondutores de gap direto a absorção em função da frequência satisfaz essa raiz quadrada de ômega menos a energia do gap isso é muito importante porque você tem uma característica de absorção bem típica então se você fizer uma curva que é basicamente integrando essa equação aqui em relação ao D3K só lembrando D3K dá um fator 4Pi K quadrado Dk você pode fazer uma mudança de variáveis e encontrar então aquela ideia da raiz quadrada isso aqui se você fizer uma medida de absorção do material tipicamente absorvância ou absorvividade do material mas que é proporcional a esse alfa é uma função desse alfa você vai ter algo assim alfa de ômega quando plotado em frequência é algo assim onde aqui corresponde exatamente a energia do gap sobre o H cortado então o band gap direto tem essa curva proporcional a raiz quadrada de ômega menos esse ômega zero que é a energia do gap sobre o H cortado para semicondutores de band gap direto essa função típica de band gap indireto ela funciona mais ou menos assim você tem um primeiro momento em que a absorção é baixa e depois você tem um segundo momento em que a absorção é mais alta que é quando você atinge aquele gap maior basicamente é assim se você tem um band gap direto mas de valor muito mais alto do que aquele do band gap indireto o indireto para acontecer precisa a transição para acontecer precisa da absorção de fônons ou emissão de fônons o que é um processo de segunda ordem por isso você tem uma absorção bem menor mas quando você atinge esse band gap direto do material aí você tem a tendência a seguir uma curva como se o material fosse de band gap direto ainda um outro efeito que acontece muito nos semicondutores é a formação de excitons então ao invés de você promover os elétrons de uma banda de valência para a banda de condução você pode formar um estado localizado dentro do material que corresponde a um par elétron lacuna ligados e aí isso implica a existência tipicamente aqui muito perto do gap valores um pouco menores a formação de alguns picos de absorção muitas vezes não são muito visíveis antes de você ter esse comportamento mais aproximado com a raiz quadrada de ômega menos a energia do gap sobre h cortado então veja que essa raiz quadrada aqui ela é imaginária se o ômega é menor do que g sobre h cortado significa que não tem absorção ou seja a parte real é zero o que interessa é a parte real disso aqui mas passa a haver absorção à medida em que você supera o gap e aí essa absorção aumenta com essa raiz quadrada é característica é normal também que você mostre em função do lambda então em função do lambda você tem uma curva que é em função de lambda ela é para menores lambdas você tem a curva mais ou menos assim então basicamente a partir de um certo lambda não há mais absorção que corresponda a essas frequências menores então em função do lambda o gráfico é mais ou menos assim com essa cara que é o zero é o lambda zero corresponderia a uma frequência infinita mas normalmente você mostra aqui um certo intervalo de lambdas que vai de alguma coisa no infravermelho até o ultravioleta ou eventualmente raio-x e pode ter um outro comportamento então uma situação de fótons com energias não tão altas então valeria para uma região tipicamente no espectro do visível do infravermelho do ultravioleta então essa é a ideia da curva de absorção para um material que você requer ganho é preciso haver a inversão de populações como eu falei para que você tenha um laser é necessário que você tenha em essência a a inversão de populações e nesse caso o alfa vai ser vai ser negativo o que te dá um ganho então essa é a ideia bom pessoal acredito que para o presente momento é isso que se coloca na próxima a gente vai discutir com maiores detalhes o funcionamento e a teoria dos lasers já antecipando para que haja um laser é necessário que haja essa inversão das populações se não houver a inversão de populações você não tem ganho não há amplificação do número de fótons e essa amplificação se dá justamente pelo processo de emissão estimulada e se não houver ganho você não vai ter o efeito laser o laser tem algumas condições de realimentação e tudo mais ele pode ser considerado essencialmente um oscilador então continuamos na próxima etapa a discutir os processos de lasers ou os lasers em geral eu vou compartilhar o link deste paper que eu coloquei aí em linhas gerais onde aparece exatamente esta curva essa equação desculpa em que o coeficiente de absorção de um meio material vai variar com a raiz quadrada de ômega menos e g a menos de uma constante h cortado ômega menos e g só para lembrar essa equação vem fazendo-se essa integral aqui essa integral está em valores de k mas é possível você escrever k quadrado como uma nova variável digamos uma variável x e aí você vai ter x menos raiz quadrada de h cortado ômega menos e g e aqui você vai ter x de x x alguma coisa enfim em essência você vai ter na mudança de variáveis algo que é uma constante de proporcionalidade aqui raiz quadrada de h cortado ômega menos e g em essência é isso para bandgap indireto aí você tem que considerar as condições as condições de continuidade ou de conservação do momento linear também é preciso então que alguém ceda esse momento q aqui para que você vá do do ponto você vá desse ponto aqui levando um elétron daqui para esse ponto aqui na banda de condução onde a transição se dá de maneira indireta por absorção ou emissão de fondos então eu deixo o link na descrição do vídeo para o momento era isso pessoal até a próxima tchau